Música Nós vamos se iniciar agora ao primeiro dia da Armas de 2011, com a 30ª linha da Convenção Nacional de Supermercados. Para início, então, chamamos o senhor Sussumo Honda para o início da palestra. Por favor, presidente. Música Música Bom dia, bom dia a todos. Quando foi colocado falar, falar com vocês, eu fiquei preocupado, eu comecei a falar com a parte da apresentação, vocês já viram a parte da palavra, eu vou ligar, claro, como é a palavra, eu não sou técnico, mas eu gostaria de passar uma mensagem, essa é a 5ª edição da nossa convenção em São Paulo. E eu acho importante que, na hora que eu possa, como presidente, apresentando a vocês, passar a mensagem dessa visão que nós estamos tendo. O presidente da Armas tem uma oportunidade única e rara de conversar com diversas pessoas. Nós temos uma atividade institucional política, nós temos uma atividade classista relacionada com a indústria, com os institutos de pesquisa, nós temos muita coisa. E eu acho que não é justo que somente o nosso número, não é o número do grupo, mas o número do grupo, tenha essas informações. é preciso compartilhar, e no momento, eu acho importante que a gente possa compartilhar com vocês, essas informações, elas acontecem, e por isso a abertura da convenção. Mas eu não quero fazer isso com uma apresentação de dados, não, os dados dos meus universitários aqui, então, tiveram uma pergunta depois mais difícil, mas também até essa. Mas eu quero passar uma mensagem para vocês aqui, que nós temos visto, e para vocês apresentar alguma coisa, como nós denominamos o cenário de Armas 2011-2021. Então, é esse o nosso, a nossa visão não é, por isso que nós vamos falar um pouco de crise, sim, porque essa crise que está aqui, é um reflexo aí da continuação da crise de 2008, mas a Armas tem que ter uma visão mais longa, uma visão de longo prazo. Se nós olharmos 2011-2021, nós vamos ver alguma coisa assim, dez anos à frente. E dez anos se passa muito rápido, é muito rápido essa passagem desses dez anos. Se vocês lembrarem de setembro, há dez anos de setembro, vocês vão lembrar o que é que se lembra de setembro de 2001. E aí nós vamos ver as imagens hoje, como é que foi ontem. Isso parece que aconteceu, mas já se passaram dez anos. E qual foi o impacto do que aconteceu hoje em dia para o mundo? O que mudou? Ora, mudança, principalmente na disciplina das, nós vemos hoje na disciplina das, essa coisa de passar para o aeroporto, que viaja muito, fica irritada, mas mudou. Mas não é só isso, eu acho que nos dez anos, o mercado mudou, então eu quero falar um pouquinho mais do Brasil, que mudou, colocando um pouquinho mais essa questão da crise. Então eu vou falar um pouco do mundo, não, vou fazer uma passagem. para vocês, mais do que eu, tem mais informações, muito, e vocês tem mais informações, estão mais, estão mais, estão mais coisas do que eu, a respeito do mundo da empresa. Não sei se você está. Então, o mundo da empresa, eu acho que está assim, quando você pega os Estados Unidos hoje, nós estamos falando de oito milhões de empregos que desapareceram nos Estados Unidos, eu acho que, quando você olha para a maior economia do mundo e vê a situação que passa, essa situação de rebaixamento, né, dos Estados Unidos, do país americano, é problema, realmente é problema, porque eu logo, né, nós estamos vendo aí a questão da Grécia hoje, mas não é só a Grécia agora, não é só a Grécia, a Zona do Euro é um conjunto de países, então a Grécia, a Itália, a Irlanda, Portugal, a Espanha, como nós estamos falando de uma série de países, né, do Euro, da Zona do Euro, que tem problemas, desemprego de 20% na Espanha é uma coisa que vocês também vão lembrar, a Brasil é uma coisa que vocês liam nos jornais, ou alguma informação que mora, a Brasil é 20% de desemprego, né, então, é, a crise para nós é uma coisa distante, nós já passamos, né, por essas fases, então, você vai ver a Itália hoje, a dívida, né, a dívida, né, a dívida italiana, onde está a Itália, que foi rebaixada novamente, a Itália foi rebaixada também, e aí, eu vou vendo que a China, que a China aparece agora, né, e aparece tentando ajudar, né, e quando a pessoa fala sobre a China, a Rosinha, ela vai ajudar, não, ela percebeu, tem a clara percepção de que ela precisa entrar, precisa tomar, ela vai, ela não pode continuar com o problema, tipo, os americanos, vai ter que comprar, tipo, os países da cultura, são seus clientes, são aqueles que compram seus produtos, certo, então, mais a China, de uma forma diferente, né, vou comprar, mas tem condições aqui, então, já é diretiva, e para dentro desse contexto, eu quero começar a falar de Brasil, a palestra tem que ser rápida, mas o Brasil, como é que está dentro desse conflito? Em 2008, o nosso presidente falou, olha, em 2008, o nosso presidente disse, olha, não é tanto, é uma maior linha, o que nós vimos em 2008, é que a crise efetivamente afetou, afetou o PIB brasileiro, nós temos aí o PIB brasileiro que vinha na faixa de 4, 6, 5, desceu, negativo, subiu, deu uma estimulada aqui, né, 7,5, aqui, 3,8, tem uma previsão, 4%, no próximo, então, nós estamos vendo que a crise de 2008, efetivamente, afetou, né, a economia brasileira ao nível de PIB, e aí, eu estou falando do setor de serviço, o que aconteceu com o setor de serviço? Nós estamos inserindo o tempo no setor de serviço, setor de serviços, o pai, setor de serviços, que hoje nós estamos aqui, né, na última, o PIB nosso crescendo, 4%, 2006, todos esses crescimentos que estão colocados aqui também, mas o setor de serviços é o, né, você teve um PIB negativo, né, no agronegócio, no agronegócio, na agronegócio, nós tivemos menos 5%, menos 5% na indústria, o nosso setor de serviços, 2,6% positivos, então, o nosso setor conseguiu suportar a crise de 2008, aí vocês são testemunhas disso, mas o que resulta desse Brasil, diferente dos últimos 10 anos? Nós estamos falando de uma conjunção de fatores, não quero entrar em questões, em questões macroeconômicas, fica discutindo muitas dessas coisas, falam do que está acontecendo no Brasil, de mais empregos, o Brasil vem sistemáticamente criando mais empregos, menos esse ano, olha, mas dentro, dentro, nós criamos 1.600.000 empregos, e nosso setor, vocês sabem, nós temos o crédito como suporte para o consumo de alguns bens, mas o setor alimentar, ele depende muito, exatamente, do crescimento de massa salarial, o crescimento da massa salarial é vital para o nosso negócio, o setor que é alimentar, a nossa base é alimentar, então, nós estamos vendo aqui a taxa de desemprego caindo de 6%, em um país que tem uma taxa de 6%, quando você faz um corte, na questão educacional, nós estamos vendo, nós estamos vendo hoje essa questão do emprego, nós estamos vendo 6%, 6% é alguma coisa assim, olha, nós estamos com pleno emprego, praticamente, porque eu tenho certeza, isso está acontecendo em muitos setores, e no nosso setor não é diferente, nós temos um déficit de mão de obra, nós não estamos, eu tenho conversado com a indústria, a indústria não consegue repor mão de obra, o setor de serviços também não consegue, o varejo não consegue, vocês estão vendo, todos os dias, se vocês entram num shopping, vocês vão ver lá, todas as lojas quase estão buscando colaboradores, você vai, em cada esquina que você passa, você vê a oferta de emprego, então, nós estamos em uma situação praticamente de pleno emprego, por isso que eu acho importante também, quando eu coloco essa questão, que a questão do desemprego está, nós temos que ter um foco um pouco em termos de capacitação, as pessoas, às vezes, não estão capacitadas para operar, dentro do nosso setor, dentro do nível de exigência que nós estamos fazendo, mas é preciso lembrar também que acabou aquela questão da oferta abundante de mão de obra, nós vivemos na década de 80, na década de 90, início da década, dessa década, uma oferta muito grande de mão de obra, você tinha, nas empresas, você tinha pessoas com graduação, que se ofereciam, para trabalhar, e pessoas com graduação, que hoje vocês não vão encontrar mais, então, é preciso que nós olhamos muito bem essa questão da capacitação, mas eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, eu vou falar um pouquinho de mais renda, a renda no Brasil, vem crescendo, num ritmo, veja, isso aqui é o crescimento da renda em 2006, 5.7, 3.7, aqui nós temos um pico em 2010, 9.4, 7.7, em 2011, olha o crescimento da renda, onde é que está? A renda está crescendo, ao nível de 6% no primeiro semestre, eu estava falando da criação de empregos, mas nós estamos falando de renda também, o crescimento da renda que é importante, e eu olhando um pouquinho, mais rapidamente para o ano que vem, vocês sabem que em janeiro, nós temos um salário mínimo novo, e o indicador é esse, me ajuda, Dallari? é 13% pelo jeito, porque é 7% e meio de crescimento, mas a inflação que não vai baixar de 6%, se eu não me engano, nós não estamos com indicadores para isso, inclusive agora com essa relação do dólar subindo um pouquinho agora nesse período, então eu acredito que nós não vamos abaixar de 6%, então nós estamos falando de uma recomposição salarial, no salário nenhum, algo próximo a 13% ou mais, o que significa isso no Brasil, quase 50 milhões de pessoas, recebem algo muito próximo, ou algo próximo baseado em salário mínimo, então nós temos sim, por que nós temos essa visão do nosso crescimento? porque são dados, são dados que vão acontecer agora, essa do salário mínimo, às vezes passa despercebida do que vai ocorrer, e é muito, nós estamos falando de algo próximo a 40, entre 40 e 50 bilhões de reais, que vão ser injetados na economia o ano que vem, só em função do salário mínimo, não estou falando dos dissídios, vocês estão vendo os dissídios, aí o correio em greve, quer dizer, recomposição de salário, acima da inflação, os dissídios de setembro são importantes, então nós temos dissídios no ano que vem, então há uma conjugação de fatores, que vai fazer com que a renda efetivamente, eu acredito assim, nós não vamos ter uma explosão, na renda como em 2010, mas nós vamos ter uma manutenção do crescimento da renda, isso de 2006 para cá, nós estamos falando de mais consumidores, então eu tenho um dado aqui da Cantor, a Fátima me passa esses dados, todos os dias, cerca de 25 milhões de pessoas, estão entrando nos supermercados no Brasil, 25 milhões de pessoas todos os dias, nós estamos falando de 750 milhões de pessoas, adentrando as nossas lojas por mês, e num ano, 9 bilhões de pessoas entrando, é claro, retornando, o que nós vamos fazer com esse consumidor, que está com mais renda, está com mais renda, está empregado, tem uma garantia de emprego melhor, consegue mais crédito, está empregado, consegue crédito, então, é dentro desses dados, que estão sendo apresentados aqui, que eu quero estar conversando com vocês, alguma coisa que eu vou falar logo a seguir, e o brasileiro, mais otimista, eu vi um número, 86%, estão achando que vai melhorar em 2012, 86%, mas 96%, 96% diz que a sua situação pessoal vai melhorar em 2012, o consumo está ligado muito a expectativas, não, não é, não é, não é, não é, não é, não, não é, estou falando do consumo só, da cesta básica, daquilo que é básico, não é isso, não é, eu estou falando desse consumidor, no Brasil de hoje, o brasileiro gasta um pouquinho mais, nas pesquisas que são apresentadas, gasta um pouquinho mais, certamente o crédito está cobrindo, essa diferença, não é, nós estamos gastando, mas nós temos crédito, e o crédito vai continuar crescendo, o setor financeiro, já tem suas projeções, o crédito continua, a oferta de crédito continua, mais caro, pode ser mais caro, mais barato, mas ele vai continuar, o mercado não vai se alterar nesse aspecto. Música